Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de praticar rinha de galo. 14 galos em situação de maus tratos, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí, foram recolhidos. A polícia chegou ao local onde os animais estavam, no bairro Olinda, em Piuí, após denúncia anônima. Confira a reportagem com João Vitor Emanuel. A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um homem e 14 galos após receber denúncia anônima de que o suspeito praticava rinha de galo no bairro Olinda, em Piuí. No local, os militares encontraram na varanda da residência 14 galos acondicionados em baias de madeira em situação de maus tratos. Segundo a polícia, não havia ventilação nem luz solar. Uma médica veterinária avaliou os animais e constatou que eles estavam com as esporas cortadas, barbelas aparadas e um dos animais cego de um olho. Também foram encontrados seis pares de esporas de plástico, dois pares de esporas e uma biqueira de treinamento e seis bolsas de tecido de transporte dos galos, utilizados para a prática da rinha. O suspeito, de 33 anos, foi encontrado no local de trabalho. Ele foi preso em flagrante pela prática do crime de maus tratos, sendo liberado após assinatura do termo circunstanciado. Ele ainda foi multado em R$ 2.639,85. Os animais foram apreendidos e encaminhados para o projeto de ressocialização de galos de rinha da Unifor Campos Formiga. Petrechos foram destruídos sumariamente, conforme legislação em vigor. 8 horas e 36 minutos e a Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí informa que a prática de rinha de galo, amputação de membros de animais e permanência em local inadequado, constitui crime de maus tratos com pena prevista de três meses a um ano, além de multa. A população, caso observe algum indivíduo realizando, promovendo, participando de rinhas de animais ou provocando maus tratos, pode e deve acionar a Polícia Militar pelos números 190 ou então 181. 181